Formosa Sai de casa pronta pro bailão Pronta pro bailão Gostosa De um jeito que eu como na tua mão Como na tua mão Perdi moral com os amigos da boca Fiquei com ela e larguei o plantão Abandonei essa tal vida louca Mas a aba dela eu não lago não Perdi moral com os amigos da boca Fiquei com ela e larguei o plantão Abandonei essa tal vida louca Mas a aba dela eu não lago não Vai mostrar o perdi pra mim Empina esse rabetão Ela já tá louca Faixa quer sentar em mim Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Vai mostrar o perdi pra mim Empina esse rabetão Ela já tá louca Faixa quer sentar em mim Eu nunca vou falar não Vou tirar sua mão Vou tirar sua mão Formosa Sai de casa pronta pro bailão Pronta pro bailão Gostosa De um jeito que eu como na tua mão Como na tua mão Perdi moral com os amigos da boca Fiquei com ela e larguei o plantão Abandonei essa tal vida louca Agora eu vou tirar sua roupa Mas a aba dela eu não lago não Perdi moral com os amigos da boca Fiquei com ela e larguei o plantão Tchau E aí Pai mostrar o perdi pra mim Empina esse rabetão Ela já tá louca Faixa quer sentar em mim Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Vai mostrar o perdi pra mim Empina esse rabetão Ela já tá louca Faixa quer sentar em mim Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Por quem não se rabetão 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 Legenda por Sônia Ruberti